Ainda falando sobre as eleições, nós tivemos a criação de um fundo especial para o financiamento de campanha. Agora você sabe para onde estão indo os milhões de reais desse fundo? Veja nessa reportagem feita aqui pela TV Cidade Verde como estão os gastos de campanha no nosso estado. Segundo informações do DivulgaCande, site do Tribunal Superior Eleitoral, que apresenta informações detalhadas sobre todos os candidatos, somando os gastos financeiros oriundos, por exemplo, de contas bancárias e dinheiro em espécie, além dos gastos estimáveis, vindo de doações, o candidato ao governo do estado que mais gastou em campanha no Piauí foi o Elton Dias do PT, com total de R$ 1.686.826. Em seguida aparece o candidato Luciano Nunes do PSDB, com R$ 1.638.727. Na sequência, é o Mano Férre do Podemos, com gastos de R$ 711.848. Por último, Lourdes Melo, do PCO, com gastos em campanha que chegam a R$ 600. Luciane Santos, do PSTU, aparece sem movimentação na prestação de contas. No primeiro turno, cada candidato ao governo do estado do Piauí pode gastar em campanha até R$ 5.600.000. No segundo turno, até R$ 2.500.000. Essa advogada especialista em direito eleitoral nos explica o que acontece caso o candidato não atinja o limite permitido em gastos. Portanto, ele precisa destinar esse recurso ao partido político ou devolver ao FEFIC, que é o que a gente chama de fundo eleitoral, fundo especial de campanha. Justamente para quê? Para que não haja nenhum risco desse candidato, por ter arrecadado acima do limite, ele possa gastar mais do que esse limite. Então, esse valor, como se trata de recurso público, ele precisa sim ser devolvido. Ainda segundo o divulga-cande, os candidatos que mais receberam recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foram Luciano Nunes, com R$ 2.160.000,00, seguido de Wellington Dias, com R$ 1.365.000,00. Fábio Sérvio e Lourdes Melo não apresentaram nenhum valor. E a candidata Luciane Santos aparece nesse caso com prestação de contas sem movimentação. No caso do fundo especial, nós temos o valor que foi previsto pelo TSE foi de aproximadamente 1,7 bilhões de reais. Esse valor, ele é dividido entre todos os partidos políticos. Mas os critérios de divisão que foram estabelecidos foram levar em consideração não apenas o número de partidos. Além disso, nós tivemos a repartição a partir de critérios que são considerados, que é o de assento de cada partido, o número de assentos de cada partido na Câmara e no Senado.